Vamos lá, vamos começar mais um dia de trabalho aqui no Acaristão, já vamos liberar o primeiro, o tempo tá bem nublado aqui, tem cara procurado pra gente poder ver aí, vamos lá. Opa jovem, tranquilo meu irmão, desce aí por gentileza do caminhão aí por favor. Sem óculos, caminhão, com chapéuzinho. E aí meu jovem, tranquilo com o senhor, documento por favor aí. Vamos ver se tá tudo em ordem aí, vamos ver. Tá, é... vamos colocar os porquinhos aqui pra fora. Vamos ver se os porcos são de verdade, de verdade, beleza. Ó, guarda lá, guarda lá o porquinho pra nós lá, vai lá, vai lá, vai lá, pode guardar, guarda lá. Tá, já guardou, rapidão, agora vamos fechar aqui. Vamos ver se a gente vê alguma droga aqui no caminhão do cara, com a nossa luzinha aqui, ó. Descensa aí, viu jovem? Aqui não tem nada, no banco dele tá tudo ok. Diz que é pneu furado, né, matrícula, qual que é a matrícula que tá falando aqui? Eco Tango Hotel, Eco Tango Hotel não é essa, beleza. Tá, aparentemente o caminhão do cara tá tudo ok, não tem, vamos ver o peso, tá, vamos lá. É, o peso dele, letra E, a gente aperta aqui, tá com 4.080. 4.080, pode carregar até 4.200, beleza. Beleza, vamos desligar essa luz aqui agora, e vamos dar uma pesquisada aqui nas coisas dele aqui agora. Número da matrícula, número da... Matrícula, matrícula, uai. Já gastei o negócio ali, cadê? Passaporte. Dá, dois porcos, tá ok, tá. Permissão de entrada, passaporte, permissão de entrada, razão de entrada, negócio. É negócio, tem que ser comerciante, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, fronteira se tiver uma licença comercial válida, licença comercial para esse tipo de mercadoria. Comercial, controle técnico, lista de carga. Requisito de carga foi quaisquer desquestras para os documentos. Transporte alterou requisitos relativos à importância de mercadorias para o Acaristão. Deve resultar no recurso de entrada, cedido de matrícula, controle técnico, documento falsificado. É, fronteira se tiver em... Mano, agora eu buguei aqui, hein, mano. Licença comercial. Vamos ver a licença desse cara, eu tô meio confuso em relação à licença dele, cara. É, permissão de entrada, negócio. Ah, tá, é negócio e comércio, né, vamos ver. Tá, passaporte, número. Passaporte dele, número. Passaporte. Não coincide o número do passaporte, mano. Já vou negar logo, tá negado. A inspeção foi concluída, negado, irmão. O número do seu passaporte não condiz não, meu jovem. Não mete o louco em mim não, vai. Mete o pé. Qual que é a arma? É o 1, né? Beleza. Tá. Bora. Próximo, vamos lá. Sem enrolação aqui hoje. Já vamos deixar o próximo entrar. Vou negar, tá com o passaporte. Não coincide, não vai entrar. Boa. Condutor não cumpriu os requisitos. Ó, esse maluco tá com o pneu furado, hein, senhores. Ó. Se liga. É... Idade. Ó. Dano no veículo. Pneu furado. 1. Um membro procurado da gangue de Oberankov que escapou de uma batida policial. Dirige-se para a fronteira de Karikakta. Ele vai tentar passar aqui esse maluco, ó. E aí, jovem. Tranquilo, irmão. Desce do caminhão, por gentileza aí. Será, mano, que esse cara vai tá com o B.O.zinho? Acho que não, né, cara? Será? Vamos ver. Vamos lá. E aí, jovem. Tranquilo? Me dá o documento, senhoria, por favor. Documento do cara. Já vamos meter uma luz negra aqui logo. Luz de neon. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Que parece que não tem nada. Beleza. Hum... Ixi, Maria, mano. Olha o tanto de carga que esse maluco tem, cara. Tá, vamos lá. Nenhum delas parece que tá com marca d'água de droga. Só que isso aqui é pro... Opa. Tá. Vamos ver aqui o próximo. Vamos ver mais um aqui. Tá, beleza. Ô, meu querido, guarda lá pra gente lá, por gentileza. São 12, né? Guarda lá, pode guardar. Tá, o caminhão a gente já olhou, né? Aparentemente não tem marca d'água de droga. Opa, o que é aquilo ali? Ah, é um kit com meus socorros. Tá, beleza. Não tô vendo nenhuma marca d'água aqui. Não tem nada. Parece que não tem nada escondido no veículo do cara. Agora, o problema, irmão, que é o seguinte. Ele tá com o pneu furado. Vamos ver a documentação dele. A carga, 12, tá ok. Agentes químicos. Licença comercial. Hum, esse cara tem uma licença comercial, ó. Beleza. Passaporte, número. Deixa eu ver aqui qual... Como que eu faço pra ver aqui? Passaporte, número. Ih, mano. O número do passaporte não condiz, mano. Rom. Coincide. Aqui coincide. É... Vale até... Não coincide a data. Já tá aí. Agora vamos ver aqui, mano. A foto. A foto condiz, né? Pô, mano. Tá falando aqui o seguinte. Cavanhaque e chapéuzinho. Cara, esse cara aqui, eu não vou liberar... Eu não vou... Eu vou negar. Só que ele não tá com o cara de ser traficante, não, mano. Ah, eu tinha que ter olhado a idade dele, cara. Eu vacilei, galera. Ó, tem um cara com a idade 41... Deixa eu ver a matrícula desse caminhão aqui atrás. O peso, 3.900. Não, a matrícula não é essa. Tá, eu já neguei. Vamos ver se eu fiz besteira aí. Não sei se esse cara era procurado, cara. Vamos ver se eu fiz besteira. Não, não era, não. Beleza. Eco, tango... Esse aqui também não é a placa. E aí, jovem, tranquilo. Desce o caminhão pro gentileza aí, por favor. Esse aqui é um simulador de fronteira, senhores. Muito da hora esse gamezinho. Gostosinho pra brincar. Já achei marcação de marca d'água aqui no caminhão. No pneu também. Aqui atrás não tem nada. Vou fechar. Já deu pra ver ali, ó. Já deu pra ver a marca... Que tem droga pra todo lado nesse caminhão, mano. Vamos ver nos bancos. Não tem, né? Aqui dentro parece que não tem. Agora aqui, ó. É... Vamos desligar a luz negra. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma faca. Eu tenho faca? Eu tenho número 4, ó. Vamos ver se ele vai meter o louco ou vai querer sair correndo. Achamos droga aqui no negócio. Como que agacha? Ó. Por favor, me deixa em paz. Não mete o louco não, mano. É o que, irmão? Você tá me oferecendo propina? É sério? Deixa eu ver. O que que é isso aí? Me oferecendo propina? Me ofereceu propina, cara. Você tá brincando, mano. Não, não, não. Você tá me oferecendo propina? Você tá preso, parceiro. Deter. Casa caiu. Aí, pegamos um vagabundo aqui, ó. Tentando passar... Vamos ver o que que ele tá... Que ele tá tentando contrabandear aqui, ó. Só tem ele preso. É, tem dias que a gente não entra, né, mano? Criminoso detido. Boa. Tá começando a anoitecer já dentro do game. Vamos ver. Cadê? Aí, parceiro. O número 5, mano. Cadê a droga? Cadê álcool? Cadê? Peguei? Calma que a gente tem que pegar isso aqui, mano. Isso aqui tem que levar. Beleza. Onde que tem mais? Aqui, ó. Ó. Desce a pancada. Aí, caiu. Cadê? 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 Pegamos mais droga. Boa. Mais álcool, álcool, álcool. Tá aí, coletamos a droga. Agora vou pedir pro meu parceiro guardar o carro. Guarda lá, vai lá. Pode limpar aí pra gente essa bagunça aí. Deu bom, ó, senhores. Vamos liberar mais um. E depois dele ainda tem outro ainda, cara. Tá maluco, tio. Não caba, não. Quem que é esse maluco aí? Era o cara do... Pneu furado. Nem sei quem que ele era. Já tá faltando a procurada ainda. E aí, jovem? Tranquilo, irmão? Desce do veículo, por favor. Eu nem pedi o documento pra ele. Já fui me dando. Cês viram? Ih, mano. Mais um que a casa caiu, ó. Ih, mano. Já vamos meter a faca aqui logo, ó. Casa caiu, parceiro. Casa caiu. Casa caiu. Não mete o louco, não. Contrabando de cigarro, ó. Vai vendo. Ó. Olha esse maluco aqui, irmão. Contrabando de cigarro. Casa caiu, né, meu querido? Mais um, senhores. Mete o grampo. Vai lá pra dentro. Boa. Deu bom. Hoje deu bom. Nossa, só tá juntando caminhão ali, cara. Que que é isso, irmão? Não me ameaça, não, cara. Vamos pegar aqui o cigarro. Onde mais que tem? Agora na lataria é o que mesmo? É o 5 que tá o negócio? 5, vamos ver. Ixi, eu vou ter que comprar outro desse, cara. Cadê aquele maluco? Inventário. Eu não tenho, hein, mano. Agora ferrou, senhores. Agora ferrou. Tem gente esperando. Nossa, tem muita droga nesse carro, irmão. Esse país maluco vai ter droga aqui também, nesses negocinhos, ó. Nossa. Já vi droga ali de bar do banco, olha ali. Olha ali, onde tem droga, ó. Tô tentando pegar, peguei, boa. Hum, tem muita droga nesse carro, cara. E o pior que sabe o que que é? É que eu tô sem... Eu tô sem o equipamento, cara. Pra poder pegar esse... É... Estragar isso aqui. 4, acho que isso aqui não funciona. Deixa eu ver. Aí a faca não funciona. Eu acho que eu não tenho no inventário aqui as coisas, ó. Deixa eu ver. Hum, deu ruim, ó. Só tem esse ferro aqui. Eu acho que não funciona. Vamos ver qual que é o 6. Deixa eu ver. Aí, ó. Mais cigarro. Peguei. Olha aqui. Desce a pancada aqui no para-choque. Cadê aí? Mais cigarro, ó. Número 6. Acho que tem mais aonde aqui que eu vi. Tem mais um lugar aqui que eu vi que tem droga aqui, ó. Aonde aqui, ó. Já era meu cano, hein. Boa. Bastante cigarro, senhores. Vamos dar... Vamos formar uma grana. Não cabe mais. Beleza. Vamos guardar lá dentro. Abre aqui. Vamos colocar esse aqui. Isso aqui. Estamos enchendo o nosso estoque, hein. Coloca, coloca, coloca. Isso aqui é nosso. Deixa aí, tá. Vamos lá. Já anoiteceu dentro do game. Simulador de fronteira. Tá como, irmão? Da hora. Tá. Aqui tem mais um cigarro para me pegar aqui no chão. Acabou, né? Não tem mais nada não, né? Opa, tem mais um aqui, ó. Só que com esse carro aqui eu não estou conseguindo pegar. Aí, peguei. Boa. Deu para a gente poder farmar bastante aqui hoje. Tá ok. Aqui não tem nada. Aqui a gente já tirou. Cadê? Ó, guarda lá o carro lá para a gente lá, por favor. Mais um carro aí. Boa, garoto. Nós, esqueci as malas, mano. Mano, não para de chegar carro na fronteira, senhores. Quem que era aquele maluco lá? Era o cara do pneu furado, né? Ó, falta o condutor e uma placa, hein. Vamos deixar ligado aqui. Placa não é essa. Hum, 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 hum. Ó quem está aqui, senhores. Olha quem chegou. E aí, meu querido, desce do carro aí, por gentileza. Ó quem chegou. Ó quem chegou. Hã? Ó quem chegou. Para finalizar o plantão com chave de ouro. E aí, jovem. Documento, senhor, por favor. Claro, senhor. Está aqui. Beleza. Passa para a gente aí. Preciso de umas coisas que tem algo para vender. Não, eu estou com cara de quem vende mercadoria, irmão. Tem cara de quem vende alguma coisa? Porra, mano. Está me tirando, cara. Esse cara aqui, mano. Eu tenho que dar um jeito de prender ele. Não há nada de legal, não. Só o senhor, né? O flagrante maior é o senhor. Vamos ver aqui a documentação. Vamos checar aqui. O nome dele. Passaporte, número. Tudo certo, válido. Data de nascimento. 51 anos. E agora, irmão? E agora? Passaporte está ok. Meu Deus, mano. Está tudo certo com o cara. Ele é o procurado, hein, mano? Número da matrícula. Eu vou ter que meter o grampo nele, mano. Esse cara é procurado, ó. Será que é ele? Cavanhaca, chapéuzinho. Eu vou meter o grampo nesse cara. Vamos ver se vai dar bom. Você está preso, irmão. Você está preso, parceiro. Você é procurado da justiça. Não mete o louco, não. Vamos ver se deu bom. Ah, mano. Criminoso, detido de Bob é brabo, pai. O último aqui. Vai, tira esse carro aí, mano. Eu estou cansado, cara. Não para de chegar carro aí, cara. Pelo amor de Deus. Pô, até que enfim, irmão. O horário de trabalho terminou. Pô, está tirando, irmão. O que é isso, irmão? Galera, hoje deu bom. Pegamos, acho que dois foragidos. Ou foragidos, não. Duas pessoas. É, pegamos um foragido. Um maluco tentando transportar cigarro. Outro tentando transportar álcool. Acabando essa partidinha que eu vou vender aqui tudo. E eu vou chamar o cara para a gente poder comprar alguns equipamentos, cara. Tem algumas coisas que estão faltando. A gente prendeu quantos vagabundos aí hoje? Três vagabundos, né? Prendemos aí hoje, ó. Um foragido. E dois contrabandidos. É isso. Gostou? Deixa o like. Se quiser que a gente continue com a gameplay, comenta aí que continua. E eu vou estar trazendo um outro vídeo para vocês. Deu bom hoje, mano. Hoje deu para formar uma grana. Vou descansar agora.